Oi miga e oi migo, hoje vamos falar sobre o filme Gosto Se Discute, que pois é, Kéfera Kéfera, hein? Antes de começar esse vídeo eu quero pedir pra todos vocês se inscreverem no canal, é só descer aqui embaixo e clicar no botãozinho e inscrever-se. Não esquece de ativar o sininho pra sempre receber notificações do canal, comenta aí que eu respondo sempre e também não esquece de curtir o vídeo que me ajuda super. Bom, o filme Gosto Se Discute é o mais novo filme da youtuber Kéfera, sim, provavelmente você já conhece o canal 5 Minutos, né? Que tem um monte, milhões, mais de milhões de inscritos. O filme conta a história do personagem Augusto, que é interpretado pelo Cássio Gabos Mendes, que cá entre nós eu acho um gato da terceira idade. Ele então é o dono de um restaurante super chique, mas que tá cada vez ficando mais esquecido devido ao seu cardápio super over. Aí que entra a Kéfera, que ela faz o papel de Cristina, que é uma mulher super rigorosa e séria, que ela quer a qualquer custo dar um up no restaurante e até mudar o cardápio pra algo mais novo, algo mais moderno. A gente precisa mudar o cardápio. O cardápio? A coisa vai ficando mais séria quando o Augusto perde o seu paladar devido a uma doença que ele acabou de desenvolver. E gente, como faz, né? Ele é o chefe, ele precisa de provar tudo e ele perdeu o seu paladar completamente. O começo do filme é bem sensual, com uma história não muito empolgante, que você até para e pensa, tá, mas e daí? Aquela coisa toda de contabilidade, tava mostrando comida demais, sei lá, tava me cansando um pouco, sabe? Mas a partir da metade do filme a coisa vai ficando melhor. A partir da metade a Kéfera vai começando a aparecer mais e a gente vai conhecendo mais a personagem dela, que além de rigorosa e super séria, ela é muito sexy. Socorro, aquela personagem é muito sexy, sim, senhor. Então quer dizer que você é o tal namorado secreto, hã? Eu não tenho namorado. Ah, está na hora de arrumar um. Você não acha? Eu? Ela tá muito gata no filme, a minha mãe ficou até chocada com tanta beleza. E o melhor, ela atuou muito bem, eu também fiquei muito chocada, eu amei ela nesse personagem mais sério e adulto, diferente de É Fada. Teve uma cena com muita pegação entre ela e o Cássio, que eu fiquei, meu Deus, eita. Mas a Kéfera ficou falando que ela apagou peitinho e não sei o que lá, mas não. Eu fiquei achando que a cena seria até mais forte, mais adulta, mais caliente. Mas não, ela ficou de sutiã o tempo todo e não pagou nenhum peitinho, não. A história em si não é muito envolvente e além disso tudo aí, de querer dar um up no restaurante, tem um outro personagem que ele quer tomar o restaurante do Augusto, né, ele quer acabar com esse restaurante, pra então ele poder tomar o lugar dele. E eu achei isso mais over do que o cardápio do restaurante do Augusto. É do mesmo diretor de Minha Mãe é uma peça, que dirige muito bem, mas infelizmente ele é prejudicado muitas vezes pelo roteiro, com um humor que não nos diverte tanto quanto deveria e um romance que infelizmente é mostrado muito brevemente. Se você ficar me perguntando se eu tô nervoso, vou ficar mais nervoso ainda. Agora a pergunta é, vale a pena assistir? E sim, tem toda aquela coisa de tosquice de filme brasileiro, mas isso é até normal, né? O filme mesmo é da Kéfera e do Cássio, que interpretaram muito bem, eles tiveram uma química, não sei, eu gostei daquele casal, sabe? Só que mostrou muito breve, igual eu falei, o romance deles mal mostrou ali, foi muito rápido, algo que a gente ficou sentindo falta demais, a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, sabe? E eu acho que isso tudo, o relacionamento deles dois, e se tivesse mostrado mais, daria uma história bem mais envolvente. E claro, se você assiste os vídeos da Kéfera, não precisa nem ser fã dela, mas acho que sim, você deveria ir assistir o filme sim, porque tá muito interessante ver ela ali no papel de alguém bem mais séria do que a gente sabe, que a Kéfera não é daquele jeito, né? É um filme bem curto, que você mal vê a hora passar. É mais um filme do gênero, que é digerido rapidamente após o término da sessão, mas vale a pena pra quem é fã do gênero, ou fã de programas de culinária, vale a pena assistir sim. Bom, enfim, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, me digam aí se já foram assistir o filme, se gostaram, se gostam da Kéfera, se gostou dela atuando, e me digam aí que eu quero saber. Então é isso, até o próximo vídeo, beijo e tchau!